Oração poderosa a Santa Balbina, com muita fé oremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus e Pai, Vossa bondade supera todas nossas expectativas. Sua graça nos concede muito mais do que precisamos. Fica sempre conosco e dai-nos, pela intercessão de Santa Balbina, a coragem de enfrentar todas as adversidades do dia a dia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Balbina, rogai por nós. Amém.